O Campinho aqui de futebol Vamos que vamos, molecada Rapaziada, vocês aí que gostam do rolêzinho aí, ó Já pegue a visão com o pai aí, rapaziada Você quer dar aquele rolêzinho aí, ó Não sabe pra onde vir O que fazer aqui pra fazer esse rolê Pega a visão com o pai aí, filho O pai que tá aqui pra te ensinar aqui, ó Os rolêzinho de rua aqui, galera Show de bola, rapaziada Vamos que vamos, galera do grau É nóis, pai Rapaziada, vamos descendo essa rampa aqui, galera Rapaziada Rapaziada Parar um pouquinho aqui, galera Pra te mostrar aqui, galera Quanto é bonito aqui, galera Aí, rapaziada Uma paradinha aqui, rapaziada Pra mostrar pra vocês aqui, galera Quanto tá bonito aqui, galera, hein Pontezinha decorativa aqui Rio das Pedras Pontezinha aqui, galera De noite aqui, galera Show de bola aqui, galera Toda cobertinha aí, ó Com Piscazinha Toda iluminada Show de bola aqui, galera Tá bom, tá bom, tá bom Vamos lá. 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 Vamos lá.